Deixa eu ver se é o lugar principal que a gente tem que ir. É só dar um pulo duplo e segurar. Vamos lá de novo. Aí agora foi. Aí caímos aqui. Conseguimos. 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 Agora é nóis, ó vai. Aí ó, dois baúos secretos. Mais uma pena. Bombo para o raio. Aí agora o raio está a nível máximo. Parece que não está forte. Tem que só puxar o osso. O placar de captura acabou desconectando. Eu estou ligado nessa parte. Eu já vi um vídeo de platina desse daqui. Aqui. 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 Nossa por pouco. Quase que não deu. Quase que eu morri velho. Não, eu sou o cara que vem batendo. Eu acho que já fosse caro. Pior que eu não sei como é que larga. Aí consegui, era um pulo mal difícil. Tem bagulho ali. São dois ainda. Bastante orbe. Boa pena. Nossa. É só um tutorial. Só caí aqui no morro. Não tem nada secreto. Vou ver se eu vou conseguir terminar hoje. Vamos sair mais desses bichos. Destruir mais um. Beleza. Assim não atrapalha a gente no parco. É um ataque fácil. Não temos um ataque. Não tem nada. Não é bom. Agora aqui. Tchau! Não tem nada para cá, agora é um salvão. Ah, não estou entendendo. Ah tá. Ah, mas voltamos para o início. Aí ó. Aí, achei que eu tinha feito bosta. Eu já ia me jogar. Ixi, olha o tempo que tem para passar ainda. Agora vamos ter que ir para esse negócio aí. Ixi. Arrgh. 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 Vou ver essa parada aqui. Deve aparecer mais bicho. Bem rápido. Eu tenho um jogador, vou pôr o arco depois. Consegui! Eu tenho um jogador, vou pôr o arco, vou pôr o arco, vou pôr o arco. Vou pôr o arco, vou pôr o arco, vou pôr o arco. Não precisava de magia, não de vida. Passa! 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 Consegui! Beleza, cheguei aqui mas estou com pouquíssima vida Bem pouca vida mesmo Me ferrei um pouquinho ali Daí Agora vai ter que quebrar o controle Como sempre tem quebrar Olha lá Nossa, a voz do Kratos ficou baixinha, olha lá Não sei por que a música ficou mais alta que a voz Esse é o que deve ser no Playstation 3 Hmm, e como você planeja de derrotar o reino dos deuses? Abre a blada de Olympus e a dirigir o coração do Zeus Ele mantém o poder que eu recebi Abre a blada de Olympus Eu não ouvi esse nome em muitos anos Desde... Desde o fim da grande guerra Abre a blada, a dor e o poder Abre a blada, a dor e o poder Abre a blada de Zeus O deseo de governar sobre mortais Era intolerável para nós A guerra entre os titãs e os olympianos Forçou o escritório do mundo morto Foi uma guerra Que nós sabíamos que os titãs devem ganhar Se perdemos Se perdemos Isso significaria um fim Para a blada do reino dos titãs A paz e a prosperidade Para a humanidade Não seria mais Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não A batalha continuou após minha captura, então Zeus criou uma arma poderosa para acabar a grande guerra, uma arma criada dos céus e da terra, a arma de Olymphus. I banish you to the darkest hits of Darterus! I awoke in the torment of the underworld, banished to the darkest pits of Hades. I would have destroyed Zeus if you had not put me here, slave of the gods. Como vocês podem ver, eu peguei o poder do Atlus, que é esse aqui. Eu... E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL